Fala minha gente, Raquel Educação Canina, vamos para mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu quero responder uma pergunta bem legal que diz respeito ao ajuste de ferramenta da Prone Color, nesse caso, para quando a gente coloca no cachorro e algumas pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso, hoje eu vou responder uma pergunta da Ana que é justamente nesse sentido, né? Então a Ana perguntou, boa tarde Raquel, fiquei com as seguintes dúvidas na posição da Prone Color, pelo seguinte, aqui no vídeo aparenta que a Prone Color está um pouco lateralizada pelo fato dela posicionar do lado esquerdo, o quadrado de metal na posição contrária do anel neutro deve ficar na parte de baixo da garganta do cão ou pode ficar em qualquer zona do pescoço Outra questão é, ao introduzir a Prone Color, devemos sempre habituar nosso cão a passear do mesmo lado ou podemos ir alterando conforme a colocação da Prone Color? Muito obrigada, Aninha, obrigado por mandar essa pergunta, essa pergunta é super relevante eu já estava para fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente tem essa mesma pergunta que você então, vou mostrar para você como é que funciona, tá? Para quem não sabe, essa é a Prone Color da Herm Springer, tá? Eu tenho um... no meu site, vocês podem saber um pouco mais sobre ela e ela é essa coleira aqui, tá? Ela é uma coleira fabricada na Alemanha, que não vende no Brasil então, quem quiser saber mais, dá uma olhada na descrição do vídeo e vocês vão ver aonde vocês podem comprar, tá? O que que acontece? Como que a Prone Color funciona, tá? Então, eu vou tirar a guia aqui para vocês verem ela normalmente vem com cinco links de cada lado esse tamanho aqui é a 2.25mm, tá? essa aqui é a da Ema então, como a Ema é bem magrela, ela tem um pescocinho pequeno ela tem três links de cada lado esse aqui é o anel morto, tá? que ele serve justamente para atravar a pressão, de acordo com a circunferência do pescoço do cachorro e aqui, nesse anelzinho em formato de D que a gente chama de D-ring porque é um anel em forma de D, tá? é aonde você prende a sua coleira, tá? e esse anel morto aqui é aonde a gente prende a... a gente põe um mosquetãozinho e prende na coleira lisa como segurança a Prone Color, vocês sabem que é uma ferramenta de ajuste, né? então você tira um link, coloca o link no pescoço do cachorro essa pergunta sobre a placa central essa placa central aqui, tá? que é essa plaquinha que a Ana falou qual que é a ideia dessa placa central? a ideia da placa central é justamente ela, teoricamente, descansar aqui na traqueia do cachorro, tá? mas tem gente que nem gosta da placa central que acaba tirando a placa central e usando a Prone sem a placa central por quê? porque a pessoa prefere ter mais links na coleira justamente pra poder trabalhar com ela de forma mais orgânica então, naturalmente, o ajuste que eu faço a princípio é assim, com a placa aqui mas quando você põe a placa aqui isso aqui vai ficar bem aqui nessa parte de trás do cachorro e a sua pressão sempre vai ser assim, pra cima, tá? quando você começa a trabalhar com a Prone Color com o cachorro principalmente quando a gente faz aquelas mudanças de direção pra lateral o que que você quer? você quer que a pressão funcione na direção pra onde você está e normalmente você tá movendo o cão pro lado nessa fase então, não tem problema você colocar ela para o lado ou seja, pra o lado desse... disso daqui, do D-ring, ficar pra você do anel D, vamos dizer assim vou falar em português, tá? você quer que a sua guia se mova na sua direção então, se você tá do lado do cachorro e você tá trabalhando ainda essa questão de mudança de direção vai ser mais fácil se você posicionar ela mais pro lateral então, respondendo a sua pergunta não tem problema se a placa central ficar pro lado, tá? na realidade, a placa central além de... se você pensar um pouco mais além dessa questão de posicionamento considerando a traqueia do cachorro você não vai machucar a traqueia do cachorro se um link tiver aqui, necessariamente, tá? então, o que... até porque a pressão... muita gente acha que isso aqui é um absurdo, não sei o que mas essa pressão desse equipamento é muito mais leve do que uma guia unificada, por exemplo, tá? então, quando você pegar aqui você vai sentir que essas pontas são bem arredondadinhas você nunca vai machucar o pescoço do cachorro ela é tão importante pela efetividade mas essa efetividade conta de acordo com como você se move com o cachorro, tá? então, esse é o movimento que você vai fazer então, se você tá caminhando com o cachorro você quer trabalhar esse posicionamento eu uso várias vezes da lateral ou seja, eu coloco a coleira assim isso aqui seria o pescoço do cachorro e a minha pressão vai ser desse lado você perguntou se quando a gente trabalha com a prong collar você escolhe um lado pro cachorro andar isso é muito de você como eu uso a coleira eletrônica junto e eu uso a minha mão direita eu gosto de ter o cachorro no meu lado esquerdo por quê? porque na mão direita eu vou ter outra coisa que vai ser isso aqui com o meu controle da coleira eletrônica se você não tem coleira eletrônica e você trabalha com a prong sua mão direita ou sua mão mais útil vai ser a mão que, por exemplo você vai abrir e fechar a porta da sua casa abrir e fechar o elevador pegar a chave pra pôr na fechadura ou fazer qualquer outra coisa ou seu cachorro faz cocô na rua você vai pegar o saquinho pra juntar então, é muito mais fácil você condicionar o cachorro com o lado isso não significa que você também não pode trabalhar o outro lado então, pra mim não faz tanta diferença se você conseguir trabalhar o posicionamento do cachorro nos dois lados você fica livre pra trabalhar o lado que você quiser o que você tem que levar em consideração é se você tiver nessa fase ainda do cachorro entender um pouco a questão da direção da prong se você trabalhar do lado de cá você pode simplesmente reposicionar a prong pra que a sua pressão fique na lateral pra cá e o mesmo do lado de cá, tá? então, não se preocupe tanto no posicionamento da placa central, tá? se preocupe mais em saber manusear a prong isso vai ser mais importante pra você como eu falei, tem pessoas que tiram a placa central principalmente quando trabalham com cães menores então, às vezes, a pessoa quer diminuir a coleira então, ela fica com a circunferência um pouquinho menor e ter mais aproveitamento de link então, às vezes, a pessoa simplesmente tira a placa central e trabalha sem ela então, ela pode ser útil? pode ela pode ficar bem sentadinha aqui na traqueia do cachorro? pode mas você não vai causar nenhum dano se você mudar ela de lugar, tá? tenha certeza que o ajuste vai ficar certinho eu tenho um vídeo mostrando sobre como é que fica esse ajuste certinho então, eu gosto de colocar a colina lisa embaixo aí cola no meio e a prong color em cima porque é pra prong color ficar exatamente aqui então, ele vai ficar embaixo dessa parte aqui da mandíbula do cachorro bem embaixo e assentadinha até aqui, tá? se for pra lateral e seu anel de D ficar desse lado aqui tudo bem o importante é que seja efetivo então, quanto mais ajustadinha aqui em cima, melhor, tá? mas é isso, é simples eu gosto muito da prong color se você tiver dúvida nessa fase é só fazer isso que eu te falei trabalhe as mudanças de direção e você vai ver como ela é leve quanto mais bem ajustada, mais leve vai ser a pressão eu tenho visto muita gente usando a prong color muito folgada, tá? eu vejo às vezes vídeos de algumas pessoas com a prong color aqui embaixo se você usar esse equipamento folgado ele não tem efetividade, tá? ele precisa ficar justinho ela não pode ficar escorregando, nem caindo, tá? ela também não pode ficar apertada demais mas a ponto de estar constantemente fazendo uma pressão mais do que o cachorro precisa então, ela é como se fosse um colarinho mesmo ela tem que entrar e ficar assim, tá? bem justinha, certinha, bem assentadinha no pescoço do cachorro, tá? mas a placa central não vai fazer tanta diferença pra você o mais importante é que essa parte da coleira se movimente na sua direção então, se você vai pra cá, o clavinho pra cá se for o contrário, assim também vai, tá? então, eu espero que eu te ajude se vocês tiverem dúvidas sobre a prong color ou quiserem saber um pouco mais basta entrar no site educaçãocunina.org tem o link da prong color aqui na descrição do vídeo vocês podem ver um pouco mais sobre isso vocês vão ver, inclusive, esse vídeo que eu mostro a posição de como é que eu uso e como organizo os equipamentos no pescoço do cachorro, tá bom? mas é isso, pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.